Os deputados aprovaram em plenário, durante sessão ordinária, o projeto de lei que proíbe o crédito de recursos oriundos de empréstimos e financiamentos nas contas de beneficiários do INSS sem o consentimento do titular da conta ou sem a existência de um contrato. De acordo com o relator da proposição, deputado Jair Mioto, do PSC, o objetivo é evitar que os aposentados sejam vítimas de fraudes e golpes envolvendo empréstimos consignados não contratados, que muitas vezes cobram juros e multas exorbitantes. A parlamentar ressaltou que o PROCON de Criciúma protocolou uma ação no Ministério Público contra um banco digital que opera através de agências tradicionais. Isso porque foram recebidas mais de 500 denúncias de golpe em menos de cinco meses. Nós estamos vivendo aí uma situação bem crítica, principalmente em 2020, intensificou-se isso com a pandemia, que é a questão dos depósitos sem autorização na conta, principalmente de beneficiários do INSS, e pressupõe-se que se a pessoa não se manifesta em tantos dias, em tantas horas, ela estaria acatando aquele empréstimo consignado obrigatório. Esse nosso projeto veda esse tipo de prática aqui em Santa Catarina por parte de bancos e financeiros.